Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou resenhar com vocês mais um produtinho muito legal que é o celular Samsung Galaxy A51. Já tem aproximadamente dois meses que já estou com ele então é tempo suficiente para poder conhecê-lo melhor. Gente, eu toda a vida fui apegada ao celular Moto G. Toda a vida eu usei esse, né? Só fazia só mudar para o mais atual. Mas agora resolvi desapegar mesmo e por isso já parti para outra. Na verdade, quando a gente tem alguma coisa que é bom, maravilhoso, que é eficiente, a gente fica com medo de trocar o certo pelo duvidoso, né? E esse foi o meu medo, mas eu resolvi e desapeguei de uma vez e hoje estou testando esse aqui. O meu sonho de consumo mesmo era o iPhone 11, mas como não estava cabendo no meu orçamento, eu resolvi investir nesse que estava sendo muito falado no momento. Então, vamos deixar de enrolação, deixe seu like e comente aqui embaixo qual foi o melhor celular que você já usou até agora. E bora lá para o vídeo! Então, hoje vou falar dessa máquina, sonho de consumo de muita gente, mas será que vale a pena mesmo? Nesse vídeo irei mostrar os pontos positivos e negativos que descobri durante o pouco tempo de uso desse aparelho. Bora lá! Vou começar com sua estrutura física, ou melhor, com seu design, que vem com essa barra lateral bastante fina e com a tela Super AMOLED de 6.5 polegadas e imagem Full HD. Ele se diferencia de outros celulares pelo seu tamanho, né? Que é bastante estreito, mais estreito do que outro celular comum, porém ele é longo e com memória gigantesca, porque esse aqui, né? Que é o A51, eu comprei ele com 128 GB de memória interna, porém ele vem com expansão para cartão micro SD de mais de 500 GB. Isso é maravilhoso! Então, tem memória o suficiente. que é, inclusive, encaixado aqui dentro dessa gavetinha junto com os chips. Aqui dentro possui três repartições, né? Que dois é o lugarzinho do chip, mais um que é para cartão de memória e vem com essa chave aqui que serve para abrir a gaveta. Bom, mas isso agora é o que menos importa. Vamos falar das câmeras. Essas quatro câmeras aqui, traseiras lindas, maravilhosas, que é o diferencial desse aparelho. Esse design das câmeras é o que desperta atenção e interesse pelo produto, sem falar das suas capas de cores variadas. Porém, gente, eu escolhi o preto por ser básico e é mais fácil de combinar com aquelas capinhas que a gente coloca para proteger o celular. A veja mesmo, tá super linda, incrível, mas eu fiquei com medo de enjoar com o tempo. Ou então, de não combinar com as capinhas que a gente compra, já que aqui na minha cidade não tem muitas opções de cores e variedades. Então, ela possui essas quatro câmeras aqui incríveis, sendo que a primeira, né? Que é a câmera principal, possui 48 megapixels, que é a câmera que a gente mais usa do nosso dia a dia. Porém, gente, essa câmera não atendeu muito as minhas expectativas. Pela quantidade de megapixels, eu acredito que ela era para ser uma câmera um pouquinho melhor, mais eficiente. Mas ela não, acaba sendo uma câmera bem básica e a qualidade dela não é tão boa. Isso foi um ponto negativo em relação ao celular que eu tenho aqui em casa, que é o da minha filha, que é o Xiaomi Mi A3, que ele é maravilhoso. A câmera dele também é de 48 megapixels e dá de 10 a 0 nessa câmera daqui. E isso, eu fiquei um pouco insatisfeita por esse motivo. E apesar desse lado negativo, ela é uma câmera até boazinha, né? Razoável, dá para usar no nosso dia a dia. Mas, em compensação, ela vem com alguns filtros que ajudam a melhorar a qualidade da imagem, né? E eu acabo usando muito esses filtros. Aí vem a segunda câmera, que é a câmera ultra-wide, com 12 megapixels. Ela é magnífica para registrar paisagens. E é com ela que a gente faz aquela foto panorâmica lindíssima. Ela fica incrível, a gente não perde nenhuma cena, nenhum momento, nenhum espaço. Captura tudo. E agora vem a terceira câmera, que é a macro. Essa câmera macro, de 5 megapixels, para ser usada bem de pertinho, né? Para capturar pequenos detalhes, sem perder o foco, sem desfocar nada. A gente pode aproximar o celular até 3 centímetros de distância e a foto fica incrível. Já essa câmera aqui, gente, a macro, ela é sensacional, maravilhosa. Gostei muito dela. Sabe aquela dificuldade que a gente tem de tirar alguma coisa, a foto de algo bem de pertinho, de um detalhe, por exemplo, de uma letra, de uma coisa muito pequenininha. E quando a gente aproxima a câmera, fica desfocando tudo. A gente não consegue capturar a imagem. Essa é maravilhosa. Ela fica perfeita e captura todos os detalhes. Incrível mesmo. E por último, vem a quarta câmera, que é a câmera de profundidade, que também vem com 5 megapixels. Que é para desfocar as imagens de fundo e fazer fotos incrivelmente lindas. Porém, essa opção é apenas para fotos. Não tem a opção de câmera para desfocar fundo de vídeos. Apenas para fotos. E além dessas quatro câmeras, gente, tem ainda a câmera frontal. E adivinha quantos megapixels? 32 megapixels. Compensa muito. Porém, gente, ela também não atendeu as minhas expectativas. A imagem dela eu achei muito ruim. Aqui em casa mesmo, o celular da minha filha, quando eu ligo ele, que é o Xiaomi, o Mi A3, que inclusive foi até o mesmo preço desse celular, eu fiquei em dúvida no qual comprar. Mas como já tinha um Xiaomi aqui em casa, eu resolvi investir nele para ver a diferença. E para a gente que grava vídeos, inclusive eu, eu sou apaixonada em gravar vídeos com a câmera frontal. Eu gosto muito disso porque a gente vê como é que está a qualidade da imagem, se não está desfocada, ver se o vídeo não foi parado a gravação, né? A gente consegue manusear melhor o vídeo. E eu, gente, não estou conseguindo gravar com essa câmera frontal. A imagem fica muito ruim. Mesmo usando o filtro, ela não fica boa. Então, ultimamente eu estou gravando com a câmera traseira, né? Esse foi um ponto negativo e que me decepcionou um pouco porque quando eu resolvi investir nesse celular, foi pensando na função da câmera e da memória. A principal característica para mim de um bom celular é isso. Para a gente que grava vídeo tem que ter câmera boa e tem que ter bastante memória. Mas, infelizmente, a câmera não atendeu as minhas expectativas. Outro ponto negativo, gente, do A51 é que ele já vem com muitos apps inúteis instalados. Porém, foi um problema, assim, fácil de solucionar. A Samsung, ele já adianta a instalação de alguns apps para a gente, né? Apps que a gente usa no nosso dia a dia, como redes sociais e outros. Só que tem muitos que a gente não tem necessidade de usar. Eu mesmo tive que desinstalar muitos, né? E fui desinstalando pouco a pouco. Tudo que eu não tinha utilidade para mim, eu fui desinstalando. E a vantagem é que ele nos dá essa opção de desinstalar. Não é como alguns apps que vêm comprometendo o desempenho do celular e a gente não consegue desinstalar de jeito nenhum. E fica ali só ocupando espaço, ocupando a memória. E, inclusive, ele vem com TV digital. Logo no início, quando ele veio novo, veio com a opção de desinstalar. E eu desinstalei a TV. Mas depois que eu atualizei o celular, novamente foi abaixado automaticamente a TV. E hoje, eu não consigo mais desinstalar ela. Apesar que eu não uso. Então, eu desativei. Esse aqui é o íncone da tela inicial, né? Que veio com duas abas cheias de aplicativos. Aí, eu deletei a maioria, né? Criei algumas pastas para ajudar, para ajustar melhor e organizar essa parte aqui. E também para ganhar mais espaço na tela. E mais uma vantagem, gente, do A51 é que ele duplica aplicativos. Isso facilita muito nossa vida, gente. Essa parte, para mim, aqui foi show. Essa função foi maravilhosa. Porque aqui em casa mesmo, eu tenho dois chips. Um da Vivo e outro da Claro. Então, eu preciso de dois WhatsApp. É tanto que eu usava o GB WhatsApp, né? Que eu baixava pelo Google e também usava pelo Play Store, que é o WhatsApp normal, né? O Messenger, né? Basta ir aqui na configuração. Depois, eu vou lá. Entro em recursos avançados. E logo aparece aqui essa página que vem... A gente clica na Dual Messenger. E agora vai aparecer qual aplicativo a gente quer duplicar. A gente faz a escolha e é só clicar. E aí, ele automaticamente já duplica esse app para a gente, né? Depois, é só a gente entrar lá e configurar. Então, essa versão aqui eu achei maravilhosa. Outra coisa incrível dele, gente, que foi maravilhoso para mim. Para as pessoas que gostam de gravar vídeos, de rotinas, de vlogs. É que ele vem com a função de alternar as camas na hora de gravar vídeo. Isso é incrível, né? Eu sempre tive vontade de encontrar um aparelho que fizesse isso, né? Sem precisar ter que parar o vídeo para mudar a função da câmera. Ter que recomeçar de novo um outro vídeo para depois, na hora de fazer a edição, ter que estar unindo os dois. Isso era horrível. Então, agora tudo ficou mais fácil. E as camas são alternadas, tanto frontal para traseira ou vice-versa. Sem ter um pelo vídeo. Isso é maravilhoso. Lembrando, gente, que quando comprei logo o celular, o Android dele não era compatível com essa função. Então, quando chegou logo o novo celular, ele não fazia isso. A câmera não invertia. Ele não alternava. Mas depois que eu fiz a atualização do sistema, melhorou muito a performance do celular. E daí, novas funções foram surgindo. E a cada dia que eu ia usando ele, eu ia descobrindo outras funções novas que o aparelho estava tendo. Porque eu tinha feito a atualização do sistema, né? E isso já é um lado positivo do celular. Ele vai atualizando e novas funções vão surgindo. Outra coisa bacana também, que eu gostei muito, é a forma de fazer o print no celular A51. Existe três formas de fazer isso. Então, pode ser feito com esse botão lateral aqui. Que é só clicar rapidinho e soltou e logo ele fica printado a tela do celular. Tem também a opção lateral da mão. Basta a gente deslizar a mão para a direita ou para a esquerda e fica printado também toda a tela do celular. E tem também a outra opção que eu achei a mais conveniente, a mais eficaz, que é o botão Edge G. Que é esse ínconezinho que tem aqui do lado. Basta a gente puxar o dedo para o lado e aparecem essas opções de printar de forma circular, de forma quadrada. Eu geralmente uso mais esse aqui. É só clicar em cima. Aí aparece um quadradinho na tela que a gente vai ajustar aonde a gente quer printar. E vai printar só aquilo ali. Então, é só salvar a imagem e pronto. Seu print já está feito, sem precisar de recorte depois. Sem precisar passar por algum aplicativo de edição. Essa função aqui, gente, ela é incrível. Eu uso muito essa forma de printar a tela do meu celular. É maravilhoso. Logo quando eu comprei esse celular, no início, ele causou mais impressões no funcionamento. Foi um ponto que eu achei negativo. Porém, gente, isso acontece porque o celular, ele vem com o sistema desatualizado. Então, ele começa a travar, como se a memória estivesse cheia, como se estivesse muito lotada de aplicativos, lotada de coisas inúteis. Mas não é isso. É porque o sistema do software não vem atualizado. Depois que eu fiz essa atualização, gente, o celular ficou incrível, maravilhoso. E nada de travar mais, né? Eu vejo muitas pessoas falando mal dele. Ah, é horrível, trava a todo momento. Mas é por isso. Quando realmente, quando eu comprei ele, ele vem, começou a travar antes mesmo de eu começar a usar. Mas depois que eu fiz a atualização, que eu sempre clicava em adiar, adiar, fazer a atualização mais tarde. Depois que eu resolvi atualizar, ele ficou maravilhoso. E ele realmente, ele vem desatualizado. O Android, a gente tem que atualizar assim que chega. E o outro lado negativo é que ele vem com esse montão de aplicativos instalado, que é para facilitar a vida dos usuários. Porém, tem muitos que são inúteis. Então, basta desinstalar e o problema está resolvido. Esse celular, gente, eu comprei ele no Mercado Livre e custou R$ 1.700. Eu estava pesquisando ele já há alguns dias e sempre custava R$ 2.000, R$ 2.100, R$ 2.200. Depois, eu consegui pegar uma promoção na cor preta. Só a cor preta que estava nessa promoção de R$ 1.700. Então, eu resolvi comprar, já que eu não queria celular com cores diferentes. Eu queria a cor ou branco ou preta, uma cor básica, que é para combinar com as capinhas que vende aqui na minha cidade. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Deixe seu joinha para ajudar no canal. Um beijinho e até a próxima. Fui!